Rádio Mania, ao vivo, de Miscas! Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro Rádio Mania Tô sofrendo de amor Mas isso é na verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo Basta acreditar no meu sentimento E aí, gente, o que é que é? Vai ver que a razão de viver pra gente tá focada em você Meu plano ação é todo seu E quando a gente quer, basta dizer sim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar você Vem namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de não se incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vem, lembra da gente se amando Embaixo do chuveiro Se amando embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa queimar, deixa lagar, deixa lagar Deixa queimar, deixa queimar, deixa lagar E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Então vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar intimestas Vim namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de não se incidiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Lembro da gente se amando Se amando embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar Vim namorando na cozinha com feijão no fogo